Destruidor de autoestima e relacionamento. Esse é o tema do nosso episódio de hoje. E se por acaso for a sua primeira vez aqui no canal, eu já te convido a se inscrever, porque aqui tem mais de 500 vídeos para o seu desenvolvimento. Psicologia aplicada na prática. Uau! Seja bem-vindo a mais esse episódio para o seu desenvolvimento. E hoje eu vou falar de um comportamento matador, destruidor, aniquilador de autoestima. E eu disse para você se inscrever aqui nesse canal. E é importante ao se inscrever você clicar no sininho. Porque quando você clica no sininho, você fica sabendo que tem vídeo novo. Não clicou, não fica sabendo. Combinado? E já deixa o seu like aqui, porque esse é um feedback super importante. Eu entendo, poxa, eu gosto desse conteúdo. E eu volto e falo mais sobre isso. E aí eu pergunto para você. Hoje, como é que estão os seus relacionamentos? De zero a dez. Dez, plenamente satisfeito com os seus relacionamentos? Zero, completamente insatisfeito. E ainda você pode separar. Relacionamentos pessoais, relacionamento amoroso, relacionamento familiar, relacionamento profissional. É importante você identificar qual é o nível de satisfação que você está hoje nos seus relacionamentos. E mais, vamos identificar um comportamento aniquilador para ver se você está cometendo. E ó, dá um basta nisso. Hoje tá bom, pelo amor de Deus. Conta logo que comportamento é esse. E o comportamento é o seguinte. Imagina que você está conversando cá aqui com a minha pessoa e me contando algo que você passou, tá bom? Só que esse algo aí que você passou, para mim, tipo, é... E ao te ouvir, eu tô aqui num diálogo interno. Não, sério. Sério que essa pessoa fez isso? Não, tá de brincadeira. Eu tenho tanta coisa para fazer e ela tá aqui gastando o meu precioso tempo com tudo isso. Só que você, politicamente, assim, não é politicamente, é polidamente, você não fala para a pessoa o que você tá pensando. Você não fala para ela, pelo amor de Deus, você tá me contando isso? Ah, se liga, toma vergonha na cara. Você não vai falar. Bom, alguns falam. A gente pode até falar outro dia sobre comunicação agressiva. Se você quiser que eu fale sobre isso, deixa aqui nos comentários comunicação agressiva que eu volto para falar. Mas, enfim, enquanto a pessoa tá lá falando isso para você, você tá num diálogo interno de... Ah, que saco. Mas você não fala. Mas o seu corpo, o seu corpo entrega. Como que ele entrega? Vou até tirar o óculos aqui para te mostrar. Deixa eu chegar aqui pertinho da cama. Fico míope, gente. Não enxergo nada, mas tá bom. Aí, imagina. Vamos voltar ao exemplo. Você tá conversando comigo, me contando algo que pra mim é tipo, ah, ridículo. E eu não falei que eu pensei, ah, isso é ridículo. Ah, isso é ridículo. Para com isso. Mas, enquanto você fala, eu faço esse pequeno comportamento não verbal. Eu faço assim, ó. Viu? Vou fazer mais uma vez. Essa virada de olho. Deixa eu voltar a enxergar aqui. Mundo, oi, mundo. Essa virada de olho. Se você estivesse conversando comigo e eu desse essa virada de olho, o que você ia sentir? Qual seria o seu sentimento? Qual seria o seu sentimento? Coloca aqui pra mim nos comentários. Você ia se sentir importante? Você ia se sentir amado? Você ia se sentir querido? Hashtag só que não. Como é que você ia se sentir? Então, esse comportamento não verbal, não verbal porque não foi uma palavra, foi o seu corpo, ele é matador de autoestima e de relacionamentos. Isso não é coisa da minha cabeça, não. Isso é uma pesquisa comprovada. A pesquisa, inclusive, ela trouxe quatro cavaleiros do apocalipse nos relacionamentos. Eu falo mais sobre isso no meu curso online, Efeito ao Relacionamentos. Eu ainda não lancei esse curso. Bom, depende do dia que você está assistindo esse vídeo. Mas, se você quiser saber dos meus cursos online, eu vou colocar aqui abaixo o número do meu WhatsApp. Manda pra mim, oi Gi, quero saber dos seus cursos online, que quando eu tiver novas turmas aí, eu aviso você lá pelo WhatsApp. Eu não converso com você pelo WhatsApp, tá bom? Mas eu te aviso aí, em primeira mão, o que é que está rolando ali. Eu não consigo, gente, responder todo mundo que me manda mensagem. Às vezes eu consigo, mas assim, é raro, bem raro. Mas você manda os seus pedidos, eu fico de olho, eu trago aqui pra gente conversar no YouTube. E tem novidade, eu aviso lá pela lista de transmissão do WhatsApp também. Combinado? Então, assim, olha, tem quatro cavaleiros matadores de relacionamento, que são considerados os quatro cavaleiros do Apocalipse, mas o cavaleiro da morte, aquele que destrói, mata, é esse comportamento não verbal de virar os olhos. Você passa desprezo pela outra pessoa. E se sentir desprezado é algo muito, muito ruim. Ninguém quer isso pra sua vida, ninguém quer isso nos seus relacionamentos. Então, bora entrar em ação, perceba se você faz isso e muda. Eu já percebi que eu fazia esse comportamento com as pessoas que eu mais amo na minha vida, que é a minha família. E quando eu descobri isso, eu confesso, eu fiquei muito mal, mas foi aí que eu mudei. Então, bora mudar e conta comigo nesse seu processo, tá bom? Aqui tem outros vídeos sugeridos pra você assistir, pra você se desenvolver. Se você estiver no Facebook, você não consegue ver os vídeos, mas eu vou colocar aqui na descrição também. E um pedido final, compartilhe esse vídeo, pra que mais pessoas possam ter acesso a tudo isso, tá bom? Beijos, fique com Deus e eu te vejo no próximo episódio. Tchau!